Salve rapaziada, hoje o vídeo é de um formato diferente, pois eu não estou em casa, estou sem computador, mas lembrando que vai ter live mais tarde, então já deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e não esquece de comentar qual formação da hora vocês mais gostaram aí, tropa, tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.